Tem o meu cavalo zaino Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Eu solto na quadra em meia Meu zaino vem no galope Chega três corpos na frente Nunca precisa chicote Oi, que cavalo bom Tem o meu cavalo zaino Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Quiseram comprar meu zaino Por trinta notas de cem Não há dinheiro que pague O macho que eu quero bem Oi, que cavalo bom Tem o meu cavalo zaino Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Um dia roubaram meu zaino Fiquei sem meu parilheiro Meu zaino na mão de outro Nunca mais chega primeiro Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom